Deputado, obrigada pela participação. Eu que agradeço. Então, a primeira coisa que a gente queria saber é o MBL, ele foi um movimento que ele se fortaleceu bastante depois dos protestos de 2013, né? Foi um movimento que ele foi alçado por causa dos protestos de 2013. E, recentemente, a gente tem visto algumas manifestações no Chile, enfim, e o governo brasileiro tem demonstrado um certo temor de que essas manifestações venham para cá. E tem falado bastante, não o governo, mas, assim, alguns aliados, enfim, filhos do presidente, sobre o AI-5. Então, assim, a primeira pergunta é como que o senhor vê o recurso a esse ato institucional, né? Que foi um ato institucional grave da ditadura, nesse momento de democracia. O senhor acha isso perigoso? Só uma correção, o MBL surgiu em novembro de 2014, ali com as manifestações, logo após a eleição da então presidente Dilma Rousseff. Eu vejo com extrema preocupação, não acho que seja comum você normalizar uma coisa como o fechamento do Congresso Nacional, como censura a imprensa, acho que deve ser repudiado, principalmente no momento que a gente constrói a imagem de uma direita republicana, de uma direita democrática, depois que a imagem da direita e a direita foi absolutamente destruída pela ditadura militar, e qualquer coisa que você colocasse contra a esquerda, seja no meio acadêmico, na opinião pública ou na política, era visto, qualquer crítica à esquerda era vista como uma defesa de ditadura, né? Porque a esquerda, de certa maneira, se posicionou ideologicamente durante o período da ditadura militar. Tanto a direita, a esquerda, antidemocrática, acabou ficando com fama de democrática por ter lutado contra o período, contra a ditadura militar, como a democrática também, e o próprio conceito de direita ficou demonizado, né? Não existia essa figura de defesa de liberalismo ou de conservadorismo de instituições, né? Então, eu vejo com preocupação extremo. Ao mesmo tempo, também vejo com preocupação o discurso autoritário e radical do outro lado, do ex-presidente Lula. Aliás, essa onda de protesto na América Latina preocupa em relação a haver algum retrocesso institucional. Teve um editorial do Globo recentemente citando ali a participação da Venezuela e da Bolívia nesses protestos, o que também mostra certo viés ideológico e certo viés revolucionário, isso que também preocupa. Eu acho que nem saída de ditadura militar imposta via executivo, nem de revolução popular saindo no quebra-quebra e derrubando o presidente e derrubando o deputado na porrada é solução. Acho que a saída é via institucional. E normalizar o discurso para qualquer um desses lados é ruim para a democracia e para o debate público e para a retomada do crescimento econômico também, porque ninguém vai querer ficar colocando dinheiro num país em que o presidente da República ou seus aliados ficam ameaçando ruptura institucional. Tanto que a perspectiva de crescimento do PIB no início do ano era de 3%. A gente aprovou uma reforma previdenciária maior do que a expectativa, mais robusta do que a expectativa e a expectativa de crescimento no final do ano agora é de 1% ou de 0,83% dependendo do banco. Mas não é robusto em que sentido? Porque em tese a previsão inicial era de 1,2 trilhão, né? 1,2 foi a proposta que o governo mandou, mas a expectativa do mercado no início do governo não era aprovação de uma reforma de 1 trilhão ou de 1,2 trilhão. Aliás, a expectativa durante o governo Temer era de que se aprovasse alguma coisa em 400 bi, 500 bi e na virada do ano você teve um otimismo aí subindo isso aí para 700, para 800, mas eu não vi em nenhum momento o mercado precificando a aprovação de uma previdência a 1 trilhão.